Gente, quero aproveitar que tem uma gente bacana aí, eu quero mostrar um áudio pra vocês, gente, que eu literalmente chorei de rir. Se você estiver rindo na família aí, fala palavrão, tá? Só pra você saber o áudio. Mas é porque eu preciso mostrar. Eu tava ouvindo, eu falei, as bichas têm que ouvir esse áudio. E eu vou colocar pra vocês. É, sábado eu conheci um cara do Guaçu, sabe? Aí ele veio. Aquele único que eu falei pra você, ele marcou comigo, ele subiu ali no Banco do Brasil. Aí chegou ali, ele ligou e eu fui de encontro com ele. O homem é bonito por bosta, né, Eva? Neiva tem um cabelo grisalho, uma pele linda, morena, morena, claro, um corpão. Neiva, eu trouxe ele em casa, porque tava um frio da gota. Você viu o frio que tava, né? Chuva escando. Falei, onde eu vou ficar com esse homem? Trouxe ele aqui em casa. Neiva, eu já saí com vários homens. Mas pensa num homem que não tem pintor. Não tem. Só tem o sinarzinho. Só o sinarzinho. Ele sentou aqui na cadeira, contou a vida dele pra mim e começou a chorar, Neiva. Te jura? O cara chorava. Falando pra mim que todas as namoradas larga dele, que nenhuma mulher fica com ele. Deu vontade de falar pra ele, mas claro que não fica, que a mulher quer pintor, você não tem? Sim, mas não falei, né? Deu vontade de falar, mas não falei. Neiva, mas não tinha um pingo de pinto. Ele não deixava eu dormir a noite inteira, só chupava eu. Só chupava, chupava, chupava. Aí se tiver gente aí perto, pelo amor de Deus, ele não escuta o áudio perto dos outros. Ai, meu Deus do céu. E é tentação, emoção. Gente, o show da Pabllo é uma mistura de Daiane dos Santos com... Aquela mulher toda bombada, como é? Carolina Barbosa, não é? Aquela que é toda fortuna, mulher. É, Graciane Barbosa. É uma mistura de Graciane Barbosa com a indução, porque a bicha pula tanto, ela dá tanta cabalhota. Algum canguru pula e pula e abre espacate, cai e bate um cabelo. Eu falei, meu pai amado, essa bicha realmente, porra, é tudo show da Pabllo. Hora de baixar a Cleo Pires. Nossa, ela ficou triste, porque disseram que ela tava fazendo uma roma gaga. Não foi um tempo aí que ela fez umas plásticas, pintou o cabelo de loiro. Pessoal pega pesado, pô. Fica falando dos outros, eu lembro, pô. Alô? 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 Nossa, amada, foi eu que coisei esta alavanca, tá, gatinha? Só pra você saber. Você pegou a câmera, mas você tá avisando que você é uma ladra. É a Nina. É a Nina. Roubou minha câmera, velho. Não, calma. Tudo foi lá quanto o Hans roubaram, mas isso... Mas ela roubou minha câmera. Não, não vale isso, né? Não, o Hans e a Nina, vamos jogar o certo pelo certo. O Hans e a Nina fizeram isso, mas não é uma coisa aqui, né? Só é o O. Mas vamos passar o scanner. E aí? Ok, Matilde. E aí? Bom, eu não vi nenhum sangue bebido até agora. Eu acho que nesse round não vai se transformar, então vamos pegar os fusíveis bem rápido. Tô procurando já. Vamos colocar os fusíveis bem rápido aqui no próximo. Eu já vi dois sangue bebido. Eu já vi dois sangue bebido. Fica calmo. Três, dois, não tô chegando, acho que já é o último. Esse, deixa eu ver. Não, falta mais um, falta mais um. Eu acho, né? Vai, gente, rápido, o fusível pra gente não dar tempo de viver mais. Icky, fora ele me seguir, Marga. 21 segundos. Bora, bora, bora. Vambora. Esse que foi bebido há 21 segundos. Então vê quem tá perto, velho. Quem é que tava aqui? Eu acabei de chegar. Olha, o Rachel? É o Carl que tava perto? Hummm. Olha, eu tô aqui na minha porta e é isso aí. Icky, você tava me seguindo o jogo inteiro. Calma que aqui tem scanner. Você não seguiu o jogo inteiro, Icky. Você não seguiu, velho. Ô, eu vou matar você, Icky. Eu tô achando que é você. Porra! E viu que eu não peguei nada. Ué? Ah, em cima já coisou? Ué, loucura. Será que eu mato mesmo? Loucura. É mesmo? Amizade. Amizade. Vai, amada, passa a ser sem alguém. Que porra é essa? Aí sumiu, hein. Aí sumiu. Ó, o Icky sumiu. Matiu da inocente. Ó, o Icky acabou de chegar. É o Icky. É o Icky, então. Quem que é o Icky? Alex? O Icky não tá aqui. É o Alex. E ele tava me acusando mais cedo. Mano, mano. Fusível. Já vou colocar um aqui. Vamos pro próximo. É, gente. Fusível. Eu acho que um é a Nina. Eu acho que eu tenho quase 6 que é a Nina. Ó. Já coloquei um Fusível já. Tô rastreando a Rage. Se você morrer é o Hans, ó. Eu tô do lado dele. Ele tá rastreado. Pior que eu não vi ninguém bebendo. Eu não sei. Essa aqui vão me matar de surpresa porque eu não sei mesmo. ufa. Passa no Icky. Passa no Icky. Passa no Icky. Up passa no Icky. Tu queimou! Inocente, Shang. Nicholas, inocente. É, o Foggy passa no Icky. É o Icky. Tira o sangue! Tira o sangue! Não mata! Quem atirou nele? Não precisava matar, ele só pode tirar o sangue. Então era... Tá, Nicolas, anda comigo que você é inocente. Se eu... A Raquel não sei, ela pode tirar o Miguel, né? Então é o Kau. Atiraram em quem, gente? Que eu não vi. É o Kau e a Matilda. Atira no Kau, atira no Kau, atira no Kau. Não é o Shang também. É o Kau, é o Matilda. Quem tá falando aqui? A Matilda? Não, eu não sei. A Lari pegou do nada, mano. What the fuck, mano? What the fuck? Mano, a Raquel, a Raquel, deve ser... Você tá tirando ele, você é louca? Peraí, caralho, caralho, caralho. Eu não tô tirando o pônei, mano. Que bagunça do cacete, viado. Mano, Shang, você sabe que eu sou inocente pra ser um scanner em você. Qual que é o problema? Anda junto, faz alguma coisa. É o Kau, o Verão. É o Kau e a gente tem que perder tudo. Tô viva, caralho! Sai vivíssima. O que é o Kau? O que é o Kau? O bem ajuda aqui ou a Raquel? Vou pegar aqui o achote. Quem é a Raquel? Sei lá, a Raquel. Espero que esse português seja legal, porque os portugueses que eu pego pra jogar são podes. Desculpa, gente de Portugal, nada contra vocês, amores. Mas é a realidade, infelizmente. Ai, meu jogo deu uma travada. Voltou. Tem essa bebida aqui, ó. Ó, aqui ó. Eu vejo o tempo, eu vejo o tempo. Tá 40 segundos. Isso aqui, onde o menino foi. Cansa. 42 segundos. Pega os fusíveis. Nossa, transformou, transformou, transformou. Mentira que tô jogando com essa primeira coisa. Mentira. Coloquei um fusível já, amado. Já coloquei um, tô indo colocar o outro. Caralho. Tem um bicho aqui, ó. Vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Revivi, revivi aqui a menina. Ah, mano, mentira que tô jogando. Mano, eu tô fazendo aqui a sonsa, tá? Tô mudando a sonsa aqui. Besitos! O monstro matou alguém? Tô, mas eu revivi. Reviveu quem? Ah, eu não sei. Tem que saber quem você reviveu pra saber que é inocente, ué. Você reviveu quem? Anitta. Anitta, eu acho, sei lá. Meu pai é amado, mulher. Deixa eu pegar o kit médico. A Nina foi ao chão, ela tem o teste. A Nina não. A Rachel foi ao chão e ela tá com o teste. A Nina. A Nina tá escondida, a Nina tá escondida. É a Nina então? A Nina já tá escondida. É a Nina, é a Nina. Pelo amor de Deus. Já tem aqui sanguíno, já tem aqui sanguíno. Passa em alguém, hein? Dá 23 segundos. É, pau o glúbi. Ó o bebê de sangue aqui. Pau o glúbi. Dá 23 segundos, dá 23 segundos. Dá 23 segundos, dá 23 segundos. Ela deve tá escondida nas ervas. O que é isso? Puta, o menino me matou aqui, me atirou em mim. Que é isso? Eu bebi por sangue. Tu faz o que? Eu ouvi... Eu ouvi ser bebendo sangue ali. Mas vou perder a shot, menino. Você do meu, eu não bebi sangue não, tu é louco? Puta que pariu, tava com coisa de levantar o... levantar não. A shot gun. Perdi. Pronto. Um bom assalto. Agora eu quero. Mas foi, foi, foi muito, foi muito em cima, não dava pra trocar. Deu zen in, não. Deu zen in, não. Bora aí. Preciso matar mais um, preciso matar um. Tem aqui, eu tenho. Vou, 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 vou. Ah, vou colocar. Pera aí, quem, quem passou isso? Quem são os inocentes já confirmados, por favor? Uma racial em um. 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 Oh, Rachel. Oh, Rachel, você passou scan em quem? Foi em mim? Um. Ah, mas os scans não falam que é inocente? Eu não entendi nada. Primeiro eu disse que levantou a Nina. Depois a Nina era um monte. Depois passou scan em não sei quem, não falou. Depois o menino atirou na minha cara pra perder a... Entendi, foi porra nenhuma. A Nina que é ela, é a Nina. Ah, é? E atiraram em mim por quê? É a Nina. Mata, mata, volta aqui. Aqui, já dentro ela já, ó. Puta que pariu. Não tem que matar ninguém. Agora quem é? Só sobrou... Eu acho que é a Alisa, velho. A única que sobrou que não é a Nina. Não, ela fez. Ela fez test agora. Lógico! Fez test? Vocês vão passar em quem essa porra? Não. Pelo amor de Deus. Tá todo mundo acusando aí eu faz tempo. Pera aí, passou. Pera aí, passou. Inclusive, inclusive o menino... O Alex, sei lá que tá com a máscara de monstro. Ele passou na minha cara. É o Alex. É o Alex. Ele passou na minha cara. Ele me atirou. Ele me derrubou do nada. É o Alex. É o Alex. Ah, meu Deus. Já atirei. Eu voltei... Deu, caralho. Olha aí, eu de novo. Eu tô matando de novo. É o Alex. Ah, a esquizofrenia. Meu Deus do céu. Vou coisar um zinho agora, hein? Abre a saída! Ah, se transformou. Ah, meu Deus. Eu não vi nesse caralho. Vem cá! Não acredito que eu vou matar ninguém nesse inferno. Eu não tinha tempo. Nossa, eu fodi o jogo do menino. Eu demorei demais pra beber. Eu, se eu tivesse transformado com ele, a gente tinha ganhado o jogo. Eu demorei demais pra transformar. Ai... Não sei mais ser infectada. Não sei mais perder a prática. Fiquei fazendo atriz, parece que eu tô até ensaiando por uma novela das nove. Fiquei fazendo atriz, atriz, atriz e esqueci de matar o povo. Ai, tá tocando muito bem.